Mostra fulano, 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 o sistema é esse, 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 mas o mais importante de qualquer sistema, o mais importante de qualquer engrenagem, são os seus movimentos, e não o nome. Expectativa alta, a gente vem de uma sequência de jogos importantes de Libertadores, importantes de Paulista, projetando uma equipe, e ficou uma marca muito forte do treinamento. Na hora que nós estávamos batendo faltas de finalizações, eu chamei atenção, e se vocês viram, um outro lance aqui do outro lado. Estava balbuena a quem eu cumprimento pela convocação da Seleção Paraguaia, ajudando um trabalho específico de Iago, que é o seu concorrente. Pode concorrer de forma leal, cada um busca titularidade, mas seja leal dentro do campo. Quando eu olhei, assim, pra quem comanda, pra quem tem essa responsabilidade, ele é, ele é muito grande, ele é gratificante, esse é o termo. Vamos brincar o que é melhor, eu quero jogar, tu quer jogar, mas vamos ali pra dentro do campo pra ser o melhor. Esse espírito que o Balbuena demonstrou, que o Romero tem, porque eu citei eles, eles têm essa característica do trabalho sério, e de ir pra dentro do campo e fazer um grande jogo amanhã. E como recebeu a notícia da convocatória de Fabián Balbuena à Seleção Paraguaia? Estou vivo aqui com o técnico Tite, direto de Assunção, o repórter Fernando Caetano está junto, acabou de fazer uma pergunta. Está falando do jogo de amanhã exclusivo no Fox Sports, Corinthians e Serro Portenho. Vamos ouvir o técnico. Quando o técnico recebe a convocação de atletas com quem trabalha, a gente também se sente contente, feliz. O Corinthians se sente dessa forma, eles, como é que se diz, eles representam um trabalho todo.